E aí galera do Youtube, pessoal que acompanha nossos vídeos Pessoal, hoje é o vídeo número 12 e a gente agora começou a consertar Aquele erro que eu falei pra vocês, tá? Eu quero mostrar pra vocês aqui o seguinte A gente vai fazer por parte, esse pedaço aqui, a metade Depois a gente faz a metade de cima Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa Que é o alinhamento do telhado agora Deixa eu subir aqui Wagner, isso aqui é o Wagner É o meu mais novo ajudante Wagner tá com a gente aí agora Ele vai filmar aqui, pra vocês verem Segura aí Wagner Deixa eu mostrar pra vocês aqui de perto Pessoal Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês É o seguinte, tá? Aqui ó Tá vendo aqui a bitola? Tá encostadinha aqui ó E lá, vocês lembram? Que aqui ó, perdeu o seu alinhamento E a gente vai corrigir isso Eu já esquadrejei essa parte aqui Como é que eu fiz isso aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês Eu botei aquela primeira fiada lá, tá? Agora, eu quero que vocês vejam uma coisa aqui ó É, deixa eu ir Segura aqui Wagner, por favor Segura aqui Deixa eu soltar uma esteira aqui Pessoal ver Um minutinho A razão de eu tá filmando assim pessoal De perto Será que eu quero que vocês vejam bem de pertinho Pra vocês verem aqui a gente corrigindo aquele erro Vamos lá Deixa eu ir aqui por favor Aí galera Presta atenção aqui no que vai acontecer ó Tá? Vou botar a telha A posição aqui tá horrível pra filmar Mas eu acho que vai dar pra vocês Verem o que eu tô querendo mostrar Ó Aqui Como a gente bitolou na primeira madeira Aqui ó Ó Perceberam aqui ó Lembra? Que o rapaz tinha feito assim ó Lembra? Aí aqui ó Nem encaixa Aqui ó É aqui ó E aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui embaixo Olha aqui esse dente aqui ó Ó Aqui ó Esse dente aqui ó Tá vendo? Ó Puxei pra cá Olha Ele não fica assim não Ó Dei uma puxadinha nele pra cá Ele tem que encostar aqui tá? Fez isso aí pessoal A próxima faz isso aqui ó Ó Repara Aqui em cima Eu espero que não fique muito tremido o vídeo Pra que vocês possam Tirar bastante proveito da filmagem Ó Vamos lá Aí ó Olha lá ó Ela vai abraçar agora em cima ó Ela vai abraçar agora em cima ó E aqui e aqui dentro ó Viu aí? Olha aqui ó Agora eu vou dar uma batidinha ó E aqui ó Sempre encostando aqui É isso aí ó A próxima faz a mesma coisa Tá? Vou filmar de novo Mais uma pra vocês verem Se for respeitado isso aqui Lembrando que eu já esquadrejei ela Tá? Aqui ó Ó Próximo ó Aqui vai entrar aqui dentro Tá? Aqui ó Ó Embaixo E lá em cima É isso aí ó Ó É só isso aí galera Fez isso aí Tá? Ela sempre faz um pouquinho pra cá Ó Ela sempre faz um pouquinho pra cá Aí você ó Você sempre traz ela encostando aqui ó Tá? É isso aí pessoal É assim até o final Não tem mistério É isso aí Espero que vocês possam tirar proveito Um abraço aí galera do YouTube